Bora falar sobre o Vasco e contar que Zanocelo, o meio campista do Santos, foi oferecido ao Vasco. Esse namoro é antigo. No mês de janeiro, o Vasco procurou o Santos para tentar a contratação do atleta. Só que na oportunidade, o Peixe pediu 6 milhões de euros, valor considerado um absurdo, por um atleta de 22 anos que é promissor, mas que nunca justificou um tamanho investimento. Tempo passou, o Odair Helman não tem dado oportunidades para o Zanocelo, que pediu aos dirigentes do Santos para ser negociado, ele não quer continuar na Vila Belmiro. E foi nesse contexto que o empresário Juliano Bertolucci sugeriu novamente ao Vasco que tente uma reaproximação com o Santos. O Vasco ainda não tomou a decisão de fazer a proposta, mas já deixou bem claro que é um nome que agrada, embora não exista nenhuma chance de discussão a partir das cifras pedidas anteriormente pelo Santos, especialmente pelo péssimo momento do atleta, jogador que não tem conseguido atuar. Vale a lembrança de que o Zanocelo pode atuar como o primeiro ou o segundo volante, 1,85m de altura, havia deixado boa impressão na ferroviária. Jogador que chegaria, por exemplo, para ajudar a substituir o De Luca, que teve constatado recentemente uma lesão séria no joelho, vai precisar operar. Isso sem falar na questão do Andrei, que tem um empréstimo junto ao Chelsea somente até metade do ano. Para fechar sobre o Vasco, hoje o Cruz Maltino, quando eu falo hoje, nessa quinta-feira, o Cruz Maltino vai ter a oportunidade de escolher quem enfrentar na semifinal. Nesse momento, o Vasco é o quarto colocado do Campeonato Carioca, já tem a classificação garantida para as semifinais. Se vencer ou empatar com o Bangu, o Vasco salta no mínimo da quarta para a terceira colocação. O empate garante o terceiro lugar. E a vitória por 1x0 faria com que Vasco e Flamengo empatassem em vários critérios. Qualquer outra vitória a partir de 2x1 vai fazer do Vasco o segundo colocado. O que muda? Na quarta colocação, ou seja, em caso de derrota, o Vasco tem um Fluminense pela frente na semifinal sem vantagem. A vantagem passaria a ser do Fluminense. Se houver um empate, o Vasco pega o Flamengo com a vantagem do empate para o Flamengo. Agora, se o Vasco vence, por exemplo, o Bangu por 2x0, por 3x1, por 4x2, ou até por 3x2, 4x3, diferença de um gol a partir de 2x1. É o Vasco quem termina na segunda colocação. O adversário será o Flamengo, mas com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Por o Cruz Maltino tem bastante coisa em jogo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.